Você sabia que agora a carteira de motorista e o CRLV são digitais? Isso mesmo, todos os documentos que você precisa para dirigir estão disponíveis na palma da sua mão, ou melhor, no seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital e desfrute de mais agilidade, segurança e comodidade. Disponível na sua loja de aplicativos para celular e no portal de serviços do Denatran. Habilitação e CRLV digitais. Tudo no celular, tudo na mão. Detran. Governo do Tocantins. Governo do Tocantins.